E agora vamos falar de uma outra notícia aqui de Brasil. Essa é uma notícia que a gente normalmente fala aqui, quando a gente fala da nossa independência, enquanto veículo de mercado que fala de mercado financeiro. Porque quando a gente olha o jornalismo de uma forma geral aqui no Brasil, essa matéria da Piauí mostra isso, mostra que o jornalismo, principalmente ligado a mercado financeiro, a economia, está no controle da Faria Lima. Os veículos mais acessados pelas pessoas para ali se informarem no dia a dia são veículos que por trás têm uma instituição financeira, seja um banco ou uma corretora, que é o que acontece na maioria dos casos. Então a pessoa entra ali para às vezes se atualizar, dar uma olhada no que está acontecendo no mercado e ela começa a ver um monte de outras notícias, como está na hora de entrar no ativo X, está na hora de vender ativo Y, que normalmente são ali, de uma forma velada, uma publicidade daquela corretora para induzir as pessoas a entrarem em certos produtos financeiros. E a gente sabe, a gente já sabe que a visão desse tipo de portal já é uma visão quase homogênea, uma visão liberal e bem homogênea ali no tipo de notícia. Por exemplo, o risco fiscal é algo que aparece ali quase todos os dias nesse tipo de portal. Então a gente já vê que a visão é homogênea, não tem ali muitas diferenças entre eles. Mas o que mais preocupa é que eles estão aí sob controle da Faria Lima. Então também estão prestando um serviço ali, às vezes as pessoas não percebem, que elas estão sendo induzidas a tomarem certas decisões em relação a seu dinheiro com base aí no pensamento da Faria Lima e no que a Faria Lima quer que eles façam. Então a notícia da Piauí mostra justamente isso. É, sempre assim, desde que comecei a ser economista, comecei a prestar mais atenção, Débora, é muito impressionante o seguinte, você vai lá, pega uma matéria, uma reportagem em algum grande veículo, vai falar, sei lá, de inflação. Aí vai lá e pergunta a opinião de algum especialista. Aí você vê, de onde que é esse especialista? Esse especialista ou é de uma faculdade mais ortodoxa, e a gente, vamos falar os nomes aqui, é geralmente INSPER ou FGV. Então, basicamente, são dessas duas faculdades, você nunca vê, você tirando algumas pessoas que são mais do, que conseguiram furar um pouco essa bolha, mas você não vê muita gente, por exemplo, da PUC-SP, de onde a gente é, tem um professor só que fala toda hora lá, mas mesmo assim, ele conseguiu furar essa bolha, o que é muito difícil, mas da Unicamp, da UFRJ, da URGS, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, você não vê muita gente, assim, heterodoxa falando, né? Heterodoxa, economistas mais progressistas falando. Ou é de uma corretora financeira, L não sei o que da vida, X não sei o que da vida, P não sei o que da vida e tal. Aí é sempre de uma corretora financeira ou de uma consultoria financeira ou ligado a um banco. Então, o que que acontece? Eles se vendem, e aliás, isso que é a coisa mais perigosa que tem, eles vendem aquela informação como meramente técnica e fala que a economia é algo meramente técnico, que não existem percepções diferentes, que não existem visões diferentes, distintas em relação ao assunto, e fala que quem não segue aquela técnica não é um economista de verdade. E, geralmente, quando a gente é xingado, a Débora, eu sou bem xingado, pelo menos, fala assim, mas isso aí que você está fazendo não é economia de verdade, não é ciência de verdade. Então, é basicamente isso que acontece. A gente vê que já existe, assim, uma predilição, principalmente na grande mídia, em relação a isso. Agora, o que eles estão fazendo? Estão encurtando o espaço. Ah, para evitar que... Vai que chame uma pessoa da Unicamp lá para falar algum assunto? Já vamos lá comprar lá logo aí aquele espaço? Vamos comprar, por exemplo, aquela revista importante aí, aquela revista importante que fala sobre economia. Então, a gente já corta isso, já compra ela, a gente coloca só a nossa visão. Você vê, assim, quanto que você tem aí de hoje portais financeiros que são de corretoras, que são de bancos e tudo mais. Então, você vê, é viesado, eles vão falar que não é viesado, óbvio, né? Mas é, sim, uma visão viesada, Débora. E até um ponto importante que saiu nessa semana, inclusive, um ranking da Ambima, mostrando, inclusive, que teve um aumento de influência de influenciadores digitais na decisão das pessoas. Elas passaram a consumir mais esse tipo de informação em relação a finanças e mercado financeiro. Então, as pessoas estão tendo maior interesse e esses influenciadores e canais digitais aí de finanças e mercado estão atingindo um maior público. E quando a gente olha o ranking, para a surpresa de zero pessoas, quem está ali nos topos, ou são influenciadores que têm corretoras por trás e não escondem isso, porque acabam até falando sobre isso, ou são justamente esses portais que também são de corretoras. Então, isso mostra que as pessoas que são alcançadas por esse tipo de conteúdo também recebem essa informação enviesada. E não adianta falar, nós temos uma opinião neutra, porque, assim, para quem não sabe, eu também sou historiadora e a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de história é que não existe uma visão neutra. A partir do momento que é uma pessoa contando uma história e falando sobre aquilo, ela já está colocando o ponto de vista dela ali. E na economia isso não é diferente. Não é porque eu sou o mais técnico, não existe isso. A partir do momento que ela pega um conjunto de dados para analisar, ela também está colocando ali o ponto de vista dela ou fazendo uma análise de um jeito X ou Y, ela também está colocando o ponto de vista dela. Então, não tem neutralidade, embora essas pessoas queiram vender isso.